Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um bocadinho diferente aqui no canal. E vocês perguntam, Rita estás a começar o vídeo de uma maneira completamente diferente? Não estás no teu cenário habitual? Estás tipo pijama, desmaquilhada, despenteada? Então é assim, eu vou viajar, como já vos tinha dito nos últimos vídeos eu vou de férias uma semana. Pensei, isto era um vídeo que me pediam bastante antes da pandemia e eu acabei por nunca fazer, não sei porquê. Eu tive este vídeo planeado para ser feito várias vezes e acabei por nunca fazer. Portanto veio a pandemia, deixei de viajar. Agora, quer dizer, no final do ano passado já comecei a viajar um bocadinho mais e agora sinto-me um bocadinho mais confortável outra vez para voltar a viajar. E acho que estamos a chegar a uma fase mais confortável da pandemia para viajar. E voltei-me a lembrar deste vídeo que é fazer as minhas, preparar as minhas travel beauty bags convosco. Ou seja, vou preparar o meu necessaire de beleza, tipo essenciais de beleza convosco. Ou seja, produtos para tomar banho, produtos para cabelo, produtos de skincare. Bem, essenciais na verdade de beleza gerais, ok? Para tipo levar de férias uma semana, quatro dias, whatever. Travel beauty bag e a minha travel makeup bag. Eu normalmente se paro sempre, faço um necessaire para a make-up. Isto quando levo, às vezes eu vou de férias e não levo make-up, ok? Sei lá, às vezes levo, outras vezes não levo, outras vezes levo e nem uso. E a beauty bag, portanto. Decidi começar este vídeo também a fazer a introdução. Em vez de ir tipo para o cenário habitual, toda maquilhada e não sei o que, não tinha nada a ver com o vídeo. Sei lá, sabe? Achei que não fazia sentido e eu estou efetivamente a preparar a minha mala de viagem no mesmo risco. Portanto, o vídeo de hoje vai ser a mostrar-vos como é que faço as minhas travel beauty bags. Beauty bag, travel makeup bag. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, então comecei por tirar necessaires. Então, tirei um necessaire que seja, no caso, para coisas de beleza. Portanto, no caso vai ser cremes, desodorizantes, shampoo, etc. Obviamente, se eu fosse mais tempo ou se eu não fosse para a casa de uma amiga onde ela tem coisas que me possam emprestar, eu levaria algo maior. Mas este acho que é mais que suficiente. É tipo, o meu necessaire favorito. E este é o da make-up, que é o que eu já fiz. Eu já vos vou mostrar. No entanto, eu levo sempre um necessaire para cada coisa. Este, apesar de ter menos coisas, tem que ser mais longo por causa de pincéis, etc. Então, já tirei aqui mais ou menos os produtos que eu quero. E, então, tenho que levar. Primeiro, coisas para bem. Obviamente, estes minis e também os deluxe são bons para estas alturas em que queremos ir de viagem e queremos, tipo, levar coisas com também decente para podermos utilizar várias vezes, mas, tipo, não ser demasiado grande. Portanto, vou levar este shampoo e vou levar um creme de couro. Vou levar sabonete, se calhar. Tenho aqui este... A Wild mandou-me, assim, esta caixinha com uma nova case. Esta é a cor-de-rosa e vem com o meu nome. Elas são escritas. Eu adoro Wild. Vocês já sabem que Wild é, tipo, o meu desodorizante de escolha. Tipo, há um ano e meio já. Meu Deus, há um ano e meio. E há desodorizante natural. Vocês compram, portanto, compram a case. Podem ter só uma ou várias, como preferirem. Podem personalizar ou não, escolher a cor. E, depois, isto é de alumínio. E vocês só têm que ter... Bem, eu já falei mil vezes do Wild aqui no canal, na verdade. Mas, pronto, depois vocês compram uns refills que vêm em cartão, metem na case e vão subindo e vão utilizando. E é natural, não tem alumínio, não tem álcool. Não tem um monte de outras coisas e funciona, que é o mais importante. Porque funciona. Obviamente, não é um antitranspirante. Ou seja, vocês continuam a transpirar, mas não há cheiro, o que é bom. É o que interessa, na verdade. Portanto, vou levar o Wild, eu levo sempre o Wild para todo lado. Eles mandaram-me, no entanto, para eu experimentar, que eles agora têm. Portanto, o Wild, os desodorizantes, eu já o uso há muito tempo. Já falei aqui no canal 50 mil vezes. Mas eles agora também têm subnitos. E, então, eles mandaram-me dois para eu experimentar. E, se calhar, até levo um destes dois. Portanto, eles mandaram-me de Orange Zest. Orange Zest. E mandaram-me o subnito de Jasmine and Mandarin Blossom. Eu acho que, curiosamente, estes são os meus cheiros favoritos nos refills, sabem? Que é Jasmine and Mandarin Blossom. E tenho aqui alguns. Este foi o de Natal que eu comprei. Rhubarb, este Fresh Cotton and Sea Salt também é fixe. Este Orange and Neroli. Estes são os meus dos favoritos. Também gosto muito dos de Natal que eu comprei. O Nutmeg and Cinnamon Pine Needle também era muito bom. Mas, pronto, estes eram de Natal e eu comprei-os mesmo para experimentar porque eram de Natal. Mas estes da linha para mim não são os meus favoritos. E é engraçado que eles mandaram-me os subnitos com os mesmos cheiros. Eu acho que vou levar o Jasmine and Mandarin Blossom. É um subnito literalmente normal, ok? O condicionador e o shampoo eu vou-me aproveitar do da minha amiga. Mas, shampoo e subnito vou levar este. Desodorizante, eles também me mandaram estes pequeninos de viagem que eu também vou levar. Isto é bom para ter na carteira. É tipo, é desodorizante. É como estes refills, mas é pequenino. Tipo, para ter na carteira em formato, tipo, parece batom em stick. Jasmine and Mandarin Blossom, que é um dos meus favoritos, portanto. Este aqui até vai para a minha mala. Mesmo a minha carteira. E vou levar um refill nesta case nova. Sabem que acho que vou levar o Orange and Neroli. Não, vou levar Jasmine and Mandarin Blossom, tipo, para estar tudo matchy-matchy. Ok. Higiene básica. E depois, ah, creme de couro. Tenho que levar um da Rituals. Provavelmente o Ritual of Sakura, porque é um bocadinho maior. E nesta altura do ano, o Ritual of Mer é mais verão. Se calhar levo o Ritual of Sakura, portanto. Banho e cenas é isto. Fica a falta, tipo, de escova, dentes e pasta de dentes. Que isso eu levo sempre na minha mala de mão. Vou levar a escova de cabelo. Levo esta Tangle Teaser. Eu, normalmente, uso Wet Brush. E vocês sabem que eu amo Wet Brush. Mas esta Tangle Teaser de viagem é ótima para estas situações. Portanto, higiene imediata. E agora, skincare. Ah, cabelo. Este mini Moroccan Oil que eu recebi há uns tempos. E agora, obviamente, vou enchendo. Portanto, obviamente, já não é o que vinha original. Mas eu tenho um Moroccan Oil grande. Então, vou enchendo. Moroccan Oil é the best. Ah, também vou levar este mist. Desculpa. Eu estou a ir mesmo às situações. Vou levar este mist para eu usar como perfume. Porque, embora eu tenha 50 mil perfumes que preferia levar do que propriamente um mist. Os meus perfumes... Eu tenho a mania de comprar só perfumes em tamanho grande, sabem? Eu só compro perfumes em tamanhos de 100ml. É raro. Eu acho que neste momento nem sequer tenho nenhum com 50ml. Portanto, eu não quero estar a levar um perfumezão gigante de 100ml. Embora, obviamente, seja possível passar com 100ml no avião. Mas vou levar este body mist do Ritual of... Isto era o... O da Amsterdam. A Amsterdam Collection. Pronto. Agora sim, tá. E agora, skin care. Então, vou levar este gel de limpeza que veio numa caixinha do Look Fantastic. Lá está. Os pequeninos são a melhor cena de sempre. Principalmente em gés de limpeza. Que os tamanhos grandes são sempre gigantescos. São sempre tipo 100, 150, 200. Portanto, vou experimentar este que é o Clarity Cleanse da BB. Daily Gel Cleanser. Eu lembro-me que ele tinha ácido de talicílica e era bom papel misto oleosa. Portanto, vai ser este para lavar o rosto. Levo também como desmaquilhante. Eu já comecei por utilizar... Eu quando fui a Budapeste, em Novembro, eu utilizei estas... Comecei a utilizar estas... Isto é Cleansing Oil em cápsulas. Portanto, vem em doses individuais. Isto é para uma desmaquilhagem. Portanto, eu não sei se vou usar maquilhagem ou não, mas de qualquer forma eu levo desmaquilhante. Aqui tenho 1, 2, 3, 4, 5 dias para me desmaquilhar. Estas de Evolome são ótimas. O Cleansing Oil é maravilhoso e é fixe ter esta cena, este sistema de unidoses. Também vou levar este da Kiehl's pequenino. Que é o Midnight Oil para desmaquilhar também. Para o caso de isto não ser o suficiente, este óleo da Kiehl's é maravilhoso. Eu já tive o full size e amei. É mesmo um Cleansing Oil maravilhoso. Portanto, limpeza e desmaquilhagem está aqui. E levo também um disco de algodão, caso seja preciso para alguma coisa. Daqueles reutilizáveis da Glove. Aliás, tudo o que é coisas reutilizáveis e ecos na beleza. Tentem fazer estes switches porque fazem toda a diferença. Seja assim, coisas reutilizáveis tipo de algodão. Seja os wilds da vida que são ótimos para o ambiente e para vocês também. Bem, há mil e uma coisas e eu tenho um vídeo em que eu falo mesmo de opções sustentáveis. Melhores de beleza. Portanto, eu vou deixá-lo tipo aqui em cima. A passar para vocês poderem ver. Porque eu estou muito orgulhosa desse vídeo. Embora esse vídeo já tenha algum tempo. É um vídeo que eu adoro. Anyways, skincare final. Então, vou levar um tónico apenas. Vou levar o Pixie Glow Tónico. Tem este mini meu. Que veio na última caixinha da Look Fantastic. E então, tem 15 mil litros. É o tamanho perfeito para levar. Ah, exato. E uso com o disco. Por isso é que eu pus aqui. E vou levar, então, creme de olhos. Este que eu estou a utilizar, que comprei no YesStyle, é de uma marca coreana. E é o Wrinkle and Whitening Eye Cream. É bem soft. Não é nada de incrível, mas eu estou a gostar. Portanto, olha, eu vou levar. E depois, meus básicos. Só levo básicos. Não vou estar a levar grandes coisas para skincare. Vou utilizar a mesma coisa de dia e de noite e está feito. À noite vou meter o Pixie Glow Tónico. De dia não ponho tónico nenhum. Portanto, de dia eu vou só lavar. E vou pôr ácido hialurónico, niacinamide. Creme de olhos primeiro. E acabo com este creme da Mirad. Que aparece nos meus favoritos de beleza do mês de Fevereiro. Que eu estou in love. In love, love. Este creme é tipo a melhor cena de sempre. Os papéis mistos, aliás, é mesmo, mesmo bom. E acabarei à noite com esta máscara de lábios da Kiehl's. Que eu também estou a amar. Que é a Butter Mask for Lips da Kiehl's. Que é ótima. É pequenininha. Portanto, também é boa para viagem. À noite. Acabo também. Porque vocês sabem que eu tenho um vício com o autobronzeador. Este spray é para não estar a levar as minhas gotas. Vou levar este spray que já está quase a acabar. Que é um mist tipo autobronzeador. Que também vem numa caixinha de look fantástico. No verão do ano passado. Se não estou a erro. Suave. Não faz aquele autobronzeador super intenso. Está mais bom para a viagem. Porque eu não quero estar mega morena. E vou levar protetor solar sempre. Seja para que país for. Seja para que altura do ano for. Protetor solar é o passo mais importante da skincare routine. Portanto, estes são os produtos que eu vou levar para skincare. Estes são os produtos que eu vou levar. Tipo a cabelo, corpo, etc. E vou enfiá-los todos aqui. Neste necessaire. E depois já vos mostro o que é que eu levo para make-up. Ok. Make-up. Então temos assim. Para viagem, eu raramente levo esponjas. Vou levar este da Sigma. Que é o F40. Que é o Flat Kabuki. É um pincel kabuki espetacular para espalhar base. Seja base líquida em pó com muita cobertura. Pouca cobertura. É maravilhoso. Portanto, este para base sem dúvida. E também consigo utilizar muito bem para espalhar com sila. Levo este para pó que eu adoro. Até aparecer nos meus favoritos do ano 2021. Não sei quantas anos. So Eco. Que é o Blusher Brush. Exato. Mas eu adoro utilizar para pó. Levo um pincel de blush que eu amo. Este é o de Zoeva por acaso. Na verdade. Este é o Luxe Sheer Cheek. Levo este pincel para highlighter. Que é o da Morphe. Que é o M510. Que é assim bem fixe. Este para fixar o pó debaixo dos olhos. É dos melhores para fixar mesmo a zona ocular. É o da Real Techniques. Eu não sei o nome deste. Setting Brush. Setting Brush. E vou levar este para bronzer. Que é da Tarte. Que foi-me oferecido quando eu comprei um blush deles. Isto é mais do que o suficiente. Só preciso de pincéis neste caso para o rosto. Porque eu para olhos não vou levar sombras. Se eu se levasse sombras. Tinha que levar tipo um pincel de esfumar para os olhos. Normalmente levava tipo um daqueles para esfumar. E tipo um língua de gato. Para aplicar tipo sombra em toda a pálpebra. E um mais de precisão para aplicar tipo no canto externo. Seria o que eu levaria. Mas eu não vou levar. Porque como vocês sabem eu ando muito numa onda só de eyeliner e máscara de pestanas. Portanto isto será. O eyeliner azul que eu já vos falei da mina. O 830. Que é o azul navy escuro. E vou levar também o 575. Que é o que eu tenho. Chocolate maravilhoso. Portanto estes dois. E máscara de pestanas vou levar a Sky High. Porque tem que ser utilizado. A minha já estava aberta há algum tempo. E tenho mesmo que acabar. E é uma boa máscara de pestanas. E levo para sobrancelhas este Brow Style da Benefit. Porque tem de um lado. Não é até dos meus produtos favoritos para sobrancelhas. Mas vou levá-lo porque é conveniente. E para rosto. Vou levar este mini primer da Ilha Masca. Que é o... Este é o Hydra Veil. Beyond Veil. Exato. É pequenininho. É bom para viagem. Hidrata e deixa a pele luminosa. Vou levar a Maybelline Dream Urban Cover. Minha no Tone Natural Base. É uma boa base. Fica fininha. Mas cobre bem. E tem proteção solar. Levo também este concealer da MAC. Que eu tenho com a acabar. Ele parece que está cheio. Mas não está. Ele já está bastante vazio até. Que é o Pro Longwear Concealer. E vou levar este pó da Kiko para fixar. É um pó daqueles que fazem efeito blurring nos poros. Completamente transparente. E eu gosto imenso dele. Que é o... Eles fazem sempre isto. Isto é numa edição limitada. Mas eles fazem sempre este pó. Que é o Perfecting Powder. Em todas... Tipo praticamente todas as edições limitadas que eles fazem. Eles voltam a fazer este pó. Só com um packaging diferente. Ok? Ele é assim. E faz o mesmo efeito blurring nos poros. Levo um bronzers contour da MAC. Que é o... Este contour é muito bom. É o Shadester. Sculpting Powder no tom Shadester. É matte. É castanhado. Mas ao mesmo tempo é assim meio acinzentado. Fica muito, muito bonito. E vou levar este do Oda MAC. Que foi obviamente uma edição limitada. Dá uns anos atrás. Mas que eu adoro. Que tem o iluminador mais bonito que a MAC tem. Que é o Whisper of Guilt. Que há em singular. Na linha permanente. E um blush que é maravilhoso. Que eu também gosto muito assim para o inverno. Isto são produtos de rosto. Pincéis. Para os olhos é mais que o suficiente. E levo aqui alguns batons que eu quero terminar. Este batom que tenho que terminar neste ano. Que é o Urban Decay. Que é o Bun Bun. Que está mesmo a acabar. É tipo um nude. Boa da fiche. Mas que eu tenho que o terminar. Tenho também este de Kiko. Que é boé da antigo. E é daqueles batons tipo fáceis de levar para a viagem. Porque é uma cor. Tipo não é nude. Não é rosa forte. É tipo meio termo. Também tem que o acabar. Isto foi há uns anos atrás. Vou levar este liquid date style. Que está mesmo a acabar. Isto. Eu já nem sei se esta marca existe. Eu acho que isto já não existe sequer. Sabem? Eu acho que esta marca já foi à vida. Mas ele está mesmo a terminar. E leve o Plumful da MAC. Que tem mesmo que ser. Isto não é o Plumful. Eu achei que ia levar o Plumful. Eu posso levar este. Já o Persistence. Persistence? Eu acho que isto é o Persistence. Já. Persistence. Que é. Por acaso é um dos meus batons mais recentes da MAC. Mas é um castanho muito bonito. Mas sim. Se eu levar o Plumful. Vou levar muitas coisas do mesmo género. Portanto. Dois rosas malvas. Um nude. E um acastanhado. Está mais que bom. Eu vou para o país. Ele não se usa máscara. Para proteger do vírus. Portanto. Estes quatro batons estão tipo. Ao chaltinhos. Para serem utilizados. E é isto. Obviamente. Eu nunca sei muito bem. Se vou usar muita maquilhagem ou não. Porque é como vos digo. Eu tenho viagens em que uso maquilhagem. Literalmente. Toda a viagem. Todos os dias. E adoro. E não sei o quê. Mas tenho outras em que tipo. Estou noutra. Sabem. Nem estou muito aí. Põe só tipo. Máscara de costanas e um batom. Ou até nem ponho nada. Mas olha. Isto são. Então. As minhas. Travel Beauty Bags. Travel Beauty Bag número 1. Com produtos tipo de higiene. Mas. Ficava um bocado apertado. E aqui. Makeup Bag. Isto é mais que suficiente. Para as minhas coisas. Parece grande. Mas não é. Estão a ver. Isto tem a minha mão. Isto tem a minha mão. E é isto. Espero que vos tenha ajudado. Porque este vídeo já era tão pedido. Antes da pandemia. E eu acabei por nunca o fazer. E agora olhem. Como retomei as viagens. Acho que fazia sentido. E espero que tenham retirado alguma coisa. De útil neste vídeo. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever. E compartilhar o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.